A visita hoje é aqui no Clube da Escova, porque aqui sempre tem uma promoção bacana, uma novidade bacana e vem vindo aí o Dia dos Pais, né Cléo? Estou aqui com a Cléo e com o Vinícius, a gente já já vai contar qual que é a novidade, mas antes vamos falar um pouquinho do Clube da Escova para dar aquela abertura gostosa. O que é o Clube, Cléo? É isso aí, o Clube da Escova é um conceito para a mulher moderna, onde ela fica bonita o mês inteiro por apenas uma mensalidade. E vem vindo aí o Dia dos Pais, o que você preparou? Então, dessa vez a gente fechou uma parceria com a Borsato Barbearia, tá? Onde a gente preparou um presente, olha aqui que lindo, Malu, para os maridos e para os pais, ou seja, para os super heróis das nossas clientes. Então, toda a nossa cliente, toda a cliente do Clube da Escova vai ganhar o presente para os pais, que é um serviço, ou uma barba, ou um cabelo lá na Borsato Barbearia. Então, olha só que bacana, o Clube da Escova mais uma vez presenteando as clientes ou os maridos das clientes. Eu vou conversar agora com o Vinícius, que comanda a Borsato. Como é que vai ser esse presente? Então, Malu, esse presente vai ser todo mundo que vier ao Clube da Escova, né? Vai estar retirando um voucher para estar fazendo, dar um tapo no visual lá na Borsato Barbearia, tá? Nesse voucher vai ter um corte, né? Ou um serviço para estar conhecendo a Borsato e estar preparando o seu visual lá. Fala um pouquinho da Borsato. Claro que o pessoal está vendo pelas imagens. E quais são os serviços que você tem lá na Borsato? Malu, o nosso serviço lá é cabelo, barba, né? Que é o serviço mais especiais que a gente faz lá. Mas tem todos os serviços voltados ao homem também. Hidratação, fizemos uma depilação de nariz, orelha lá. Tem bastante serviço para estar oferecendo aos nossos clientes que estão indo conhecer a Borsato Barbearia, tá? E hoje, mais do que nunca, o homem se cuida muito, né? Pode pintar a barba, tem uma opção de coisas que o homem faz hoje, né? É isso aí, Malu. Hoje o homem está cuidando, assim, bem próximo ao público feminino, né? Nós temos a nossa pigmentação de barba lá, que é para cobrir nos brancos. Tem parte de cabelo também. Tem vários tipos de serviços que o homem hoje está se cuidando bastante. Ele chega lá, vê todo o ambiente masculino, então ele fica bem mais à vontade para estar fazendo a nossa mencela, fazendo uma pintura de barba, uma pintura no cabelo. Até mesmo uma hidratação que a gente faz bastante lá e fica tranquilo, tá? No local que ele se sente bem, né? Então, olha só que bacana, gente, ó. Vem aqui, vem para o Clube da Escova, né, Cleo? E já leva um presente para o marido, né? Já leva um presente para o marido e se você que vai casar agora, aproveita a barbearia e faz dia de noivo, que lá é um lugar lindo para você fazer o dia do noivo, que eu achei muito diferente, muito bacana. Então, obrigada, Cleo. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Malu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.